Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Eu já trago para vocês uma receita deliciosa aqui na casa da minha sogra de uma feijoada, gente, feijoada, farofa e uma couve, gente, refogada deliciosa. Vou gravar para vocês também aqui nessa casa um vídeo, gente, incrível em uma casa de pedra que tem mais de 100 anos aqui na Espanha. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você quer ver, está super curioso para ver esse vídeo, deixa aqui nos comentários se ainda não segue nós aqui no canal. Aproveita e se inscreve aqui embaixo, deixa seu like e vamos alugar a casa. Bom, gente, para fazer nossa feijoada eu tenho aqui aproximadamente 350 gramas de bacon, tenho 5 linguiças, gente, tipo aquela linguiça toscana, só que ela aqui chama chorizo, em Portugal se chama choriza e ela é tipo defumada, estão vendo? Se você não encontrar, pode colocar também calabresa que vai ficar uma delícia, tá? Eu tenho aqui também 3 cebolas grandes, uma cabeça de alho e um maço de couve. Essa couve eu vou usar ela toda, tá? Eu tenho aqui também 660 gramas de orelha, 460 gramas de panceta, gente, a panceta é aquela parte da barriga mais gorda do porco, e 770 gramas de pata, gente, tudo que eu tenho aqui está salgado, tá? Nós ainda vamos assalar tudo ainda e tenho aqui também 1 kg de feijão preto. Bom, para começar a preparar a feijoada, gente, eu fiz o seguinte, eu peguei aqui aquela carne que estava salgada e coloquei toda aqui nessa panela, tá vendo? Está cortadinha já e deixei de um dia para o outro, tá? Eu comecei a gravar ontem, é o começo da receita, né? Já coloquei aqui e já troquei essa água 3 vezes. E antes de colocar na panela de pressão, eu vou trocar uma vez mais, tá? O feijão também eu coloquei aqui de molho, tá? Desde ontem de molho. Já cortei aqui todos os ingredientes, ó, o chorizo, que aí você vê se encontra, né? O chorizo, a calabresa. Tenho aqui também o bacon. E esse bacon e esse chorizo que eu apartei aqui, gente, que está aqui separadinho, é para poder fazer também uma farofa. Bom, aqui na minha panela de pressão, eu cortei, sabe aquela pelinha, gente, que fica, ó, do bacon? Eu cortei ela. Como ela é mais dura, eu coloquei ela aqui na panela para já dar um gosto. A primeira coisa que eu vou colocar aqui junto é as patas do porco. Como ela é mais dura, porque assim vai cozinhando antes, tá? E depois eu vou adicionar o restante. Vou colocar aqui as patas. E agora eu vou levar para o fogo, vou deixar meia hora. Bom, já coloquei já aqui as patas aqui no fogo. Gente, eu sei que vocês vão me perguntar quantos litros tem essa panela de pressão. Ela tem 10 litros, tá? Eu coloquei aqui 2 litros de água para cobrir totalmente aqui as patas. E vou contar depois que der a pressão, meia hora, tá? Vou colocar agora tanto aqui na panela de pressão. Começou a dar pressão, eu vou contar meia hora e vou desligar e vou acrescentar as outras carnes. É importante, gente, deixar a pata cozer antes, porque senão vai ficar muito dura. Porque como ela é mais dura que as outras carnes, então não vai dar depois para comer, né? Porque vai estar muito dura. Então é importante você colocar antes, tá? Então eu vou tampar aqui agora e vou contar depois que der a pressão, meia horinha. Bom, gente, passada meia hora já que a minha carne estava aqui na pressão, as patas, né? Do porco. Agora eu vou acrescentar aqui o restante da carne. Eu vou acrescentar um pouquinho mais de água, porque tem que cobrir a carne, tá, gente? A água. Então eu vou cobrir aqui. E vou voltar a colocar a pressão. E assim que der a pressão, gente, eu vou ligar aqui o fogo. Eu vou deixar mais meia hora, assim que der a pressão. Gente, agora aqui eu vou fazer uma couve rapidinha, ó. Eu coloquei aqui um pouquinho de azeite, cebola, alho. Deixei fritar um pouquinho e coloquei aqui a couve. Agora quando ela murchar, daqui uns dois minutinhos mais ou menos eu vou desligar, tá? É bem rapidinho. Coloquei um pouquinho também de sal, quando eu fui bater o meu alho. Olha, depois de meia hora, eu abri aqui a panela de pressão. Ó, já tá boa já a carne. O pé também, ó. Já tá cozido, a orelha, tá tudo cozida, tá? Agora vamos acrescentar aqui o feijão. Aqui a nossa linguiça. E o bacon. E eu vou acrescentar também aqui, gente, ó. Uma raminha dessa daqui, de folha de louro. Se você não gostar, é opcional, tá? Eu já vou colocar já aqui o ramo, porque assim depois fica mais fácil de tirar. Ó. E vou acrescentar um pouco mais de água, tá? Assim. Vou mexer um pouquinho mais, assim. E agora eu vou tampar a panela, gente. Outra vez eu vou deixar por mais meia hora. Enquanto a minha feijoada tá aqui no fogo, ela ainda não deu pressão, tá? Minha panela. Vamos fazer aqui a farofa. Eu tô aqui já com o meu fogo ligado. Vou colocar aqui o bacon e a linguiça já, tá? Tá? E vou deixar fritar um pouquinho, gente. E quando tiver, assim, mais ou menos no ponto, eu vou colocar já a cebola. Bom, gente, ó. Dei uma leve fritada, tá vendo? Ó, no bacon e na linguiça. Tá vendo que eu nem precisei colocar azeite, ó. Não precisei colocar azeite nenhum, porque já solta. E agora eu coloquei aqui cinco colheres de cebola. Vou remover aqui. E depois eu vou deixar uns cinco minutinhos mais no fogo, tá? Pra ficar bem fritinho antes de acrescentar o pão ralado. Bom, aqui já com a linguiça e com o bacon bem fritinho, com a cebola também, né? Que eu já tinha colocado antes. Eu comecei aqui a colocar o pão ralado, mas eu vou voltar a colocar, tá? Eu vou colocar bastante. Aqui eu uso pão ralado porque eu não encontro farinha, tá? Você pode colocar farinha de mandioca, farinha de milho, a que você mais gostar. Mexer assim. E um minuto tá pronto, tá, gente? É bem rapidinho. Aí você, na sua casa, você vê se você gosta de um pouco mais de farinha ou um pouco menos. Porque a gente gosta assim. E a farofa tá pronta, tá, gente? Agora eu tô esperando terminar aqui a feijoada. E já venho pra eu poder mostrar pra vocês. Bom, aqui eu coloquei cebola e alho, um pouquinho só de azeite, ó. Deixei ficar bem fritinho. Eu já abri já a minha panela da minha feijoada. O feijão tá um pouquinho duro. Vou até mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Mas tá bem bonita já a feijoada. Mas o feijão tá um pouquinho duro. Então eu vou pegar aqui esse sofrido que eu fiz de cebola e alho. E vou colocar já aqui na minha feijoada, na minha panela. E vou deixar por 10 minutinhos, tá? Deu pressão, eu vou contar 10 minutos. Bom, mexo aqui um pouquinho e agora eu vou voltar a colocar tanto aqui, tá? Bom, gente, tenho aqui já meu prato pronto. Olha que delícia, gente. Gente, arroz, farofa, feijoada e uma couve refogada, gente. Fica perfeito demais. É um ótimo almoço pra você fazer no seu domingo. Outra coisa, se sobrar muita feijoada, porque vocês viram que rende bastante. Olha, gente, tá sentado com macia aqui. Que rende bastante. É só você colocar nas vasilhinhas, congelar e depois sair descongelando e fazer aí no seu dia a dia. Que fica delicioso demais, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Hoje a receita foi aqui na casa da minha sogra. Olha que parede maravilhosa. Se vocês quiserem um vídeo mostrando que eu... Se quiser um vídeo que eu mostre a casa, que é muito linda, gente. Uma casa de pedra de muitos anos, de mais de 100 anos. É linda demais a casa. Se vocês quiserem um vídeo, deixa aqui nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Compartilhar. Obrigada a todos e tchau. 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 Tchau.